Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho, e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 1º de junho de 2021, são 8 horas da manhã No wall, explosão de covid leva a Gréste de Pernambuco a colapso e suspeita de nova variante Sob risco de apagão, país joga fora energia que sobra e conta de luz sobe Copa América transforma Brasil em bomba relógio para a terceira onda da pandemia No Metrópolis, PM que prendeu o professor com faixa contra Bolsonaro em Goiás é afastado Educador se recusou a tirar faixa do carro que dizia fora Bolsonaro genocida Oficial responsável pela ação será investigado pela conduta No Metrópolis, palavra final sobre a Copa América no Brasil será de Lewandowski Em meio a uma pandemia que matou pouco mais de 462 mil pessoas, infectando 16,5 milhões Bolsonaro quer futebol para distrair Simone Tebet, senadora da CPI da Covid, diz que já deu falar de cloroquina na comissão No G1, Bolsonaro faz pesquisa sobre situação salarial de policiais e governadores veem manobra Preocupação é que o presidente possa usar o estudo apenas para inflamar sua base eleitoral nas polícias para as eleições de 2022 No valor econômico, só haverá medição de forças impasseatas quando lideranças da oposição forem às ruas, diz cientista político Segundo Otávio Amorim Neto, professor da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro Sábado foi uma batalha de soldados, ainda sem a participação de lideranças No Correio Brasiliense, secretário do PT é solto e comemora Fora Bolsonaro, genocida Planalto bate hoje o martelo sobre Copa América no Brasil Governo Bolsonaro demorou meses para providenciar vacinas Mas precisou de menos de um dia para receber competição esportiva no país Pazuello fará defesa oral ao exército até 10 de junho Ex-ministro deve se justificar pessoalmente por ter participado de manifestação política em favor de Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro Vítimas feridas pela PM em Pernambuco serão indenizadas Vítimas foram feridas gravemente por balas de borracha na ação da PM do último sábado Na manifestação contra o governo Bolsonaro Variante identificada em Manaus responde por 9 em cada 10 casos no Brasil Na Veja Planalto deixou ministros vendidos com decisão sobre Copa América Chefe da Saúde, Queiroga e seus colegas de governo Foram informados da ideia em curso no gabinete presidencial Pouco antes do resto do país Ainda na Veja Médica que teria tentado alterar a bula da cloroquina Fala hoje a CPI No Globo CPI da Covid de olho no julgamento Do STJ que pode afastar o governador do Amazonas e o vice Mulher é presa em flagrante por racismo Após atacar funcionárias de bar no Rio de Janeiro Polícia Federal conclui que dados dos celulares de Daniel Silveira Não foram integralmente periciados Relatório foi encaminhado ao ministro Alexandre Moraes do STF Que prorrogou a investigação por mais 60 dias Ainda no Globo Apesar de pressão de Bolsonaro Generais dão como certa a punição a Pazuello Bolsonaro já fez o presidente do Patriotas passar vergonha Em evento de filiação anos atrás Ainda no Globo Investigados pela Polícia Federal Presidente do Ibama e mais quatro são afastados No Estadão Volta às ruas para novas manifestações Divide a oposição a Bolsonaro Possível terceira onda de Covid-19 pode frear novos atos contra o governo Após os de 29 de maio avaliam organizadores Governistas minimizam os atos Ainda no Estadão A prova suficiente para indiciamento de Bolsonaro Afirma presidente da CPI Ministério Público do Trabalho fará campanha pela erradicação do trabalho infantil Antônio Fagundi será FHC em filme sobre voo com ex-presidente Diz a Folha de São Paulo Ainda sem data de estreia O último voo tem a idealização e roteiro de Gustavo Pinheiro Weingarten reage a intelectuais judeus que acusam Bolsonaro De inclinação nazista e diz que ele é próximo de Israel Manifesto que fala em genocídio já tem 373 assinaturas pelo impeachment do presidente Rachado, futuro partido de Bolsonaro Convida da Atena para ser candidato a presidente Ele não vai me frustrar Diz o ministro do STF Marco Aurélio Mello Sobre demora de Fux para colocar suspeição de Sérgio Moro na pauta Advogados temem que presidente do STF não retome julgamento antes da aposentadoria do magistrado PGR pede abertura de inquérito para investigar Salles Suspeita de que ministro tenha dificultado fiscalização ambiental Motoristas domésticas e pedreiros estão entre os que mais morrem de Covid-19 em São Paulo Bônus temporário para juízes vira regra e técnicos do TCU pedem devolução de dinheiro Detenção de brasileiro no Egito é exceção em país conhecido por impunidade a assediadores Médico bolsonarista publicou vídeo em rede social com ofensa sexual à vendedora E foi preso no Egito mas o país não tem costume de reprimir esse tipo de ato CPI da Covid quer esclarecer reuniões de médica com Bolsonaro e decreto para mudar bula da cloroquina Presidente do Patriota que pode receber Bolsonaro destinou 1,1 milhão de reais de verba pública a parentes PMs de Goiás prendem professor que se recusou a retirar adesivo Bolsonaro genocida de carro Veja vídeo Bolsonaristas preparam novos atos mas dizem não ser resposta a manifestações da esquerda Esquerda calcula riscos de novos atos contra Bolsonaro na pandemia e faz esforço por unidade no calendário Parlamentares do PSOL pedem que a Procuradoria Geral da República Investigue Bolsonaro por homofobia em live semanal contra o senador Randolfo Rodrigues Prefeito de São Paulo, Nunes diz que não vê problemas em receber a Copa América na cidade E por fim, ministros de Bolsonaro simulam entrega de equipamentos que já tinham sido enviados pelo governo de Pernambuco Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia